Parece que vai estar gravando É, ótimo Behind the scenes Grabado, não vai ver nada, nada Freemineggas Viverá a terra Freemineggas nascerá Prostamado, gostei Se na hora Menta, grita Freemineggas Freemineggas Turturro, vai ser completo Original style, amete Usate, imora viana Este é Turturro Completo O sangue do suporno Se acaba Rap Ba Freemineggas tendência A un sal e cinta 3 becas